Fiz oceano de solidão Onde a lágrima é multidão Labirinto pra eu me encontrar Minha teia, cada veia é meu coração Da tua gente amor no mapa Desse rio que é a minha estrada E eu vou E de cuia vou te banhar Águas negras da pré-amar Pelo furo eu varei na Bahia Parece até que alguém Misturou leite com café Que escurece no igarapé Desse rio que é um mundo de água Desse rio me faz forte Desse rio é meu norte Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar E de cuia vou te banhar Águas negras da pré-amar Pelo furo eu varei na Bahia Parece até que alguém Misturou leite com café Que escurece no igarapé Desse rio que é um mundo de água Esse rio que é um mundo de água Esse rio que é um mundo de água Esse rio é meu norte Chau te encontrar Parará, parará, parará